Em silêncio Abriu seus braços Pra o lado avesso da luz Com ponto aos olhos do tempo A face simples Na cruz Pra revelar quatro braços Feitos de pele e madeira Um Guarani noutra vida Frente a uma cruz missioneira Despindo o céu das retinas Por tal que a alma se espelha Ver da igreja em pedra e ouro Barro em fé e terra vermelha Voz índio é um vivo canto Um canto de paz e esperança Das mãos erguidas coragem No peito a imagem da lança Da lança Do que a alma se espelha Do que a alma se espelha Vestindo a lágrima A lágrima fria Barro em fé e terra vermelha Fez da igreja em pedra e ouro Por tal que a alma se espelha Um Guarani noutra vida Com sua cruz missioneira Dois braços feitos em pele Frente a dois vida e madeira Compondo aos olhos do tempo Compondo aos olhos do tempo No lado avesso da luz Em silêncio sobre os ombros A face rude da cruz Na voz índio é um triste canto Um canto De tempo passado Revive em prece em seu povo Povo sem voz Olvidado Olvidado Povo sem voz Na voz índia Um vivo canto Olvidado De paz E esperança Oaker giving Oaker 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 Oaker